Música Nós estamos abrindo esse nosso especial de restaurantes, um circuito elegendo, elencando, não é? E sugerindo os 10 principais restaurantes aqui da nossa cidade, nós temos também um especial de bares, não é? E a gente começa onde? No restaurante Pizzaria Van Gogh, não poderia ser um local diferente, estou aqui ao lado do nosso Oscar Martins O especial de restaurante está fazendo 14 anos, o restaurante Pizzaria Van Gogh, mês que vem, em março, completa 25 anos, tudo preparado para a festa, né Oscar? Tudo preparado aí e as novidades que a gente vai apresentar agora para o aniversário, já podemos apresentar agora Já é, já vou pegar em primeira mão aqui com o Oscar, não é? Vamos para os pratos direto, Oscar, sem saber de nada, quais são as novidades? A gente agora está focando o cadáver para 2 e 3 pessoas, né? Então lançamos o parmegiana com 400 gramas E nossos frangos agora, eles saem da churrasqueira, antigamente eram grelhas comuns, hoje o frango sai da churrasqueira Então é feito na brasa, tem outro sabor, a gente agregou qualidade no produto, que já era bom, melhoramos e as pessoas estão gostando muito É, né? Oscar, nesse período do ano, né? Em que a gente está aí vivenciando o verão, eu lembro que há alguns anos a gente anunciava aqui também algumas saladas Como é que tem sido a cena de saladas? O pessoal procura? Nós temos opções de saladas individuais e também de saladas para 3, 4 pessoas Agora as individuais são mais específicas e está tendo uma citação muito bacana também, sai bastante Deixa eu mostrar uma imagem para vocês, né? Já que o Oscar está anunciando aqui em primeira mão as novidades que estão sendo oficializadas, vamos dizer assim, no aniversário, né? Que vai ser agora em março, completando 25 anos Deixa eu mostrar para vocês a imagem já do estoque de vinhos que o Oscar está fazendo, está ali dentro da DECA, aquilo ali é para o aniversário Nós fechamos junto com a importadora um container só para a gente Nossa! Para nós podermos traduzir um preço melhor em carta agora para a comemoração dos 25 anos É a primeira vez, Oscar, que nesse período todo vocês conseguem fechar um container? É, olha, a gente já fechou algumas exclusividades, a gente já negociou, mas dessa vez foi uma coisa mais agressiva Para realmente, nos 25 anos, a gente ter uma condição bacana para quem quer beber vinhos Que é o custo-benefício que você sempre fala, né, Oscar? O Filé e a Van Gogh ainda é o campeão de pedidos aqui? Parmejana, a Van Gogh, as opções de grelhados também saem bastante Nosso brochete a paulista sai bastante Tem a picanha, né? A picanha é novidade, na brasa, né? Como é que é a composição dessa picanha, Oscar? Você pode harmonizar com massa ou com fritas, farofa e arroz Só que a picanha tem um diferencial, que é a raça do boi Então é muito difícil você encontrar, é um produto específico Agora, no final do ano, nós tivemos que fazer estoque Porque elas faltam nas prateleiras, né? Tanto do varejo como para o fornecimento do atacado Então a picanha realmente é um grande diferencial Oscar, as costelinhas também, elas têm saído bastante, né? A gente mostrou no passado e vem sendo excesso Costelinha começou essa onda em 2008, 2009 E aí a costelinha de porco é bem procurada, por quê? Porque nós somos a única costela que o osso sai Você pode fazer o teste na mesa Sai o osso lisinho, né? Sai o osso inteirinho As pessoas que provam aqui realmente se surpreendem com a costelinha E, Oscar, em termos de pizza, a gente sabe que a variedade é muito grande, né? Tem algumas que são exclusivas da casa, a criação do senhor Antônio, a criação de vocês e tal Como é que vocês depuraram também o cardápio de pizzas? Saíram algumas, entraram outras ou ele permanece? Não consigo tirar nenhuma pizza, porque todas saem Geralmente você retira do cardápio alguma que não esteja com tanta saída Mas graças a Deus, todas saem, os produtos estão sempre frescos Nossa massa é fresca, estamos com quatro fornos a lenha E realmente o consumo de pizza só aumentou E aí E aí E aí E aí